E aí pessoal, estamos aqui no rancho, há um dia de serviço e vamos aproveitar para gravar essa parte aí, como prometido, gravar a parte da música, a música da abertura, que tanta gente pede aí no canal, onde é que acha essa música, como é que é o nome e tal, então essa música é a última música que o pai gravou, vamos dizer, a mais recente música que foi gravada utilizando uma composição do pai, então, hoje nesse vídeo vocês vão assistir ela inteira, provavelmente eu não tenho certeza ainda isso, mas talvez eu vá fazer um, vamos dizer, o videoclipe da música para ser publicado hoje às 18h30, como é o EI de costume, então vai ter dois vídeos no dia de hoje. Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, vamos contar a história, porque isso não é, por mais que ela pareça ser uma música recente, com tema recente, essa música tem muitos anos que ela ficou escrita num papel e guardada lá dentro, junto com as composições do pai. Então, como está sendo de praxe dos últimos vídeos que a gente já fez, com a palavra, seu Delacir contando um pouquinho das histórias deles, estamos fazendo aí uma série das histórias do pai. Enfim, estamos aproveitando os mosquitos aqui no rancho para nós gravar um vídeo, estamos embaixo do baracão aqui, um monte de bagunça aí, achamos um lugar para nós gravar e vamos começar mais um capítulo dessa história. Então, olá pessoal que assiste ao canal Dia a Dia Rural, aqui estou eu com mais histórias do meu passado, da minha vida, que a gente fez na época de juventude, e com o tempo também as coisas que a gente veio fazendo através da música. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, talvez você ia falar sobre a gravação, quem que dá a voz a essa música, como é que foi gravada, depois não conta a história da música. Primeiro, o que vocês assistem tem uma voz, não é? Então, quem gravou para nós foi o Ari Frelo e o João Ricardo Viola. Por sinal, o estilo de voz do jeito que eu gosto da música Araís. Daí estamos publicando agora, que para mim é uma honra muito grande de ter uma composição minha, até um troço assim em família, que eu jamais pensaria que uma coisa escrita lá na década de 70 fosse ser atual para os dias de hoje. Então, estou muito contente com essa gravação aqui, estou feliz também com o pessoal que está gostando, e hoje vai a história dela na íntegra. Então, como tu já falou aí, a questão do ano que ela foi gravada, já largou a data, mas vamos falar um pouco mais sobre isso, de quando, como e o porquê que ela foi criada, a composição da música. Ela foi escrita no dia 20 de julho de 1977, a pedido de um colega e parente próximo, ele vinha, também vinha da agricultura familiar, e nas horas, assim, quando ele tinha pouco serviço, ele trabalhava por dia para o meu pai. E como a gente tinha o mesmo gosto musical, pela dupla Léo Canhote e Robertinho, que falava do povo da Roça, e tinha muitas músicas escritas, homenageando o povo da Roça. E justamente, acho que naquele ano, o Léo Canhote e Robertinho lançaram a música O Presidente e O Lavrador. E daí, esse meu amigo, o apelido dele era Nequinho, o nome dele era Divanilo Colombelli, ele me disse assim, ele disse assim, por que que, já que tu gosta das músicas do Léo Canhote, nós gostamos, por que que tu não faz uma letra, uma música que fale do pessoal da Roça? Então, eu fiquei meio assim, eu já tinha feito uma, mas não ficou legal, já fazia, acho que talvez, um mês, meses, né? E daí, fiquei pensando, e aí, acho que foi, passou um mês por aí, eu comecei a escrever, como que eu já tinha vários temas, que o Léo Canhote já tinha, já tinha escrito, e ficou até difícil, mas sempre, para o poeta, sempre acha alguma coisa, de escrever assim, e surgiram outras palavras, e acabei, meio me inspirando neles, acabei compondo essa música, que na época, eu dei o título de Soldados da Roça, e depois, quando que eu passei ela limpo, para registrar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, eu vi que Soldados da Agricultura seria o título mais ideal. Tem até uma sonoridade mais interessante, né? Soldados da Roça, Soldados da Agricultura, parece que combina melhor a agricultura do que a Roça. E quando eu compus ela, seria até com uma melodia bem diferente, mais o estilo do Léo Canhote e do Robertinho. Inclusive, há dois anos atrás, eu mandei essa letra no canal do Léo Canhote e Dino Santos, que agora é Léo Canhote e Dino Santos. Mas, por incrível que pareça, eu recebi a resposta do Dino Santos, ele me disse, disse, achei muito interessante a tua letra, mas eu gostaria de ouvir a melodia. E daí, com isso, acabou ficando, já fazem quase dois anos, e um ano e pouco, o meu grande ídolo, Léo Canhote, acabou falecendo. Daí, achei que perdeu o sentido, assim, no caso, né? E daí, com essa, a gente conversando ali com o Carlos, para ver, colocar alguma música no canal, eu me imaginei de colocar essa música, mas seria já que a gente trabalha na roça. Seguidamente, estamos trabalhando junto também, cada um tem suas coisas, mas seguidamente a gente trabalha junto. Achei interessante que seria, como já o início da letra diz, nascemos lá na roça e somos agricultores, que seria interessante até a música para o canal. E, por sorte, acho que caiu no agrado do povo. Na própria letra, já é uma coisa meio no plural, né? Não é nasci. Não é eu nasci lá na roça, já é nascemos. Já é um negócio meio que no plural, já combina com a questão, porque é que nem a questão do canal. O canal não é um integrante, não é um que faz, é todo mundo da família, aí está de vez em quando aparecendo, cada vez mais, né? Ela podia ter sido gravada em 1979. Aquilo a gente já mostrou num outro vídeo, por Maltese e Afonsinho. Mas, filho do agricultor, aqui a primeira música, aqui, no momento que eles estavam tentando, que já era certo e prometido, que essa música ia sair nesse LP. Ia sair a número um do lado lá. Que na época, o nosso interior aqui, o sudoeste do Paraná, tinha bastante agricultor ainda, e fazia sucesso ainda, lá com o outro Bertinho, com as músicas falando da roça. Eu sugeri para eles, e como eu tinha essa letra, investi alto neles lá, com certeza, assim, na maneira de amizade e coisa, insistindo em incentivar para eles gravarem. E no momento que eles estavam fazendo a melodia, o tal de Gauchinho, que também era bom melodista e compositor, começou a largar uns versos ao Léo, e saiu essa outra letra, filho do agricultor, que na verdade seria a filha da minha música, né? Que, se resumir ela, tem alguma coisa assim, um apanhado geral, de uma outra forma, mas, é coisa que também está escrita nessa música Soldados da Agricultura. O pessoal, na primeira estrofe dessa música, basicamente fala, da onde nascemos, da onde viemos, o que fazemos, e qual a nossa missão, vamos assim dizer. Então, acho que o pai, não sei se cabe explicar alguma coisa, não tem muito o que explicar, mas... É, na verdade, aqui a gente está se apresentando, né? É o que a gente é, né? É isso que eu quis dizer, uma apresentação. Uma apresentação, né? Então, seria, a música tem começo, meio e fim. Então, no começo, a gente se apresentou, e mostrou a nossa missão, o que a gente faz, e a finalidade disso, né? Na segunda parte, já vem uma coisa a mais, falando sobre as dificuldades que a gente tem, e é isso, né? Falando sobre as dificuldades, os problemas, que não é tudo bonito. A gente vive numa paisagem bonita, mas a gente também tem muitas dificuldades aqui, principalmente falando, porque a gente tem uma empresa a céu aberto, né? Quando tudo vai bem, é uma maravilha, né? Quando vai mal, o agricultor se diz, ah, esse ano foi assim, o ano que vem vai ser melhor, né? Então, eu lembro de certo fato, quando eu tinha o pomar de pêssego, eu preparei tudo, paguei diária para o pessoal e tudo, tudo bonitinho, podado, feito o tratamento, e adubado. A adubação a gente colocava em duas partes. Como que eu tinha um amigo me ajudando, eu pensei, já que sobrou tempo no dia, eu vou fazer com que ele me ajude, e vamos adubar tudo de uma vez. Quatro dias depois, deu um geadão, um geadão que arasou. Resumindo a história, do ano anterior que eu tinha saído, acho que oito, dez caminhonadas para o Seasa, eu colhi duas caixas. Então, todo o investimento foi feito ali, e daí esperar o outro ano, para fazer tudo novamente, para conseguir o sustento da família. Foi anos difíceis. Então, nesse verso, a gente retrata, a gente trabalha, às vezes trabalha, e vai tudo em vão. Seca, ojeada, o granizo, um outro ano deu granizo, também que danificou bastante. Então, isso é tudo à mercê da sorte. Mas, agricultor é sempre, sempre agricultor. A esperança dele nunca morre. Sempre está disposto ao trabalho. E exposto ao tempo também. Se não tiver, eu acho que a principal característica de quem trabalha com o chão é a esperança, porque... Aí que diz, desvalorizam a roça porque o preço não é compensador. Eu ficava triste, às vezes, quando eu ia vender pêssego e que dava uma safra bem grande, os pessoal dos mercados queriam fazer promoção. Queria que a gente entregasse o produto, a preço lá embaixo, porque a oferta era grande, talvez um terço do valor para eles fazerem promoção, para eles venderem as outras coisas. E como é que fica o agricultor do lado dele? Ele tinha que pagar os funcionários, ele tinha despesas de transporte. Então, numa altura dessas, tudo por cima do agricultor. Então, por isso que eu escrevi ali, quando a colheita é grande, o preço não é compensador. Se explora por cima do trabalho do coitado do agricultor. Aquela história de eu querer fazer caidade com o serviço dos outros. Porque você deu bastante, foi mais custo para classificar, foi mais custo para colher, tudo sobe o custo. Não é porque produziu bastante que baixar o preço. É aquela história que eu falei no vídeo da questão do leite, a questão do cartel. Eu lembro de muitas situações, porque eu ia junto, por mais que eu nunca gostei, nunca gostei mesmo desse serviço de vender pêssego. É uma coisa que eu nunca, eu sempre tinha raiva desse serviço. só que eu vi muita coisa naquelas, naquelas, em seasa, em depósito de mercado que eu lembro até hoje que eu tenho raiva, sabe, de ver o jeito que muitas vezes o pai é tratado. Eu lembro de situação ali, tipo de, isso aí cabe um vídeo para a gente fazer, né, mas de tuir, a gente tinha uma variedade de pêssego e eles devolveram as caixas de pêssego estragado de outra variedade que nem tinha pé plantado na propriedade e eu lembro do pai ter que ficar quieto porque vai fazer o que? Semana que vem, semana que vem, dois, três dias depois tem que voltar lá trazer mais e se você fala alguma coisa, se você reclama, você acaba perdendo a venda de outras caixas. Eu lembro disso, eu lembro de ter que engolir certas coisas porque eles comandam a gente, sabe? Muita gente fala, mas vocês entregam o leite direto para o laticínio se vocês fizessem alguma coisa para entregar direto para o produtor só muda o endereço, só vai mudar o endereço, essas humilhações que acontecem, ah, mas o teu pêssego é muito caro, ah, mas está muito miúdo esse ano, pode ter certeza, eu não gosto nem de lembrar, sabe? Não gosto nem de lembrar, como de conta que é culpa da gente que o pêssego produziu miúdo, sabe? Se fosse um pêssego bichado, aí sim dá dizer que é culpa da gente não ter feito o tratamento, mas o pêssego está miúdo, reclama com São Pedro. fator na dureza, tudo, eu sei de muito, eu lembro de muita coisa, de muita humilhação que a gente recebia fazendo esse tipo de serviço aí, tanto vendendo direto para os produtores, quanto essas vendas em mercado aí, eu lembro, eu era criança, mas eu lembro das coisas, porque eu ia junto, eu lembro de muita coisa. Mas vamos parar de falar disso aí, vamos para a próxima parte, senão nós temos, já mudamos o assunto do vídeo. É, diante da parte declamada e diante de tantas dificuldades, a gente colocou que não se pode desistir, não pode se perder a esperança e temos que enfrentar e a luta para produzir o alimento, que o mundo está passando fome, analisando, falando curto e certo, o mundo está passando fome e precisa da produção do agricultor, que muitas vezes não é valorizado. Aí na terceira estroce, a gente aí descreveu a parte em que diz que nós não temos horário. Se está para chover, nós temos que correr e plantar. Se a gente plantou, está para vir chuva, temos que correr e colher. Isso talvez virando até madrugada dentro, que nem quando a janela de plantio é curta, que tem previsão de chuva e a umidade está propícia ou até está faltando, a gente vai noite adentro para conseguir fazer toda a lavoura e ao mesmo tempo na colheita. Está prometendo chuva, o produto está pronto, para não perder, temos que que madrugada dentro e tentar colher essa lavoura. Eu me lembro de uma ocasião, até foi no domingo de Páscoa, eu tinha soja pronta, choveu a semana inteira e naquele dia mal a pena que a colheitadeira conseguia entrar na lavoura. E teve gente que criticou e disse assim, trabalhando no domingo no dia de Páscoa, se não tivesse colhido aquele dia, eu tinha perdido a produção, porque outro pessoal que não conseguiram colher até o fim de semana, daí choveu praticamente 60 dias, apodreceu toda a produção. Então, a luta é difícil e se a gente não dormir no ponto, se a gente dormir no ponto, a gente acaba perdendo. Então, a gente não tem horário, tem que trabalhar a hora que dá, não se pode dizer, não, é meio-dia, vou pra casa, vou deixar isso aqui. Tem que acabar o serviço, tem que garantir a tua produção. Depois que tu tem a tua produção em casa, você dorme tranquilo. Eu já vi aqui mesmo no canal, gente falando, você trabalhando no domingo, por que você trabalhando no domingo? Cada um sabe dos seus compromissos, cada um sabe o que tem que fazer e se realmente se a pessoa que fala isso está falando por falar, pelo cunho religioso, por dizer que é pecado trabalhar no domingo. Eu tenho certeza que se incomodar com a vida dos outros deve ser um pecado muito maior do que a pessoa trabalhar no domingo, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe das coisas que precisam ser feitas e é isso. É aquela história, não existe não existe feriado, não existe não existe direito trabalhista, não existe nada para a gente, a gente tem que fazer e pronto, se não fizer ninguém vai fazer para a gente, eu sempre falo isso daí, se eu não fizer tal coisa ninguém vai vir ali fazer o meu serviço. É pessoal, acho que foi explicado basicamente como é que foi, um pouquinho da história da composição, a gravação, quem foi? Foi o Aifrello que deu voz, o Aifrello e o João Ricardo, o Aifrello fez a melodia e o João Ricardo foi a participação na segunda voz. Na segunda voz e violão, acho que eu não sei bem certo como é que foi, acho que você sabe mais. Então, é uma coisa que saiu daquele caderninho ali e ficou... Não mostramos o caderninho, aqui está título e jornal, né? Venha mais próximo aqui. Abaixa, ergue um pouco, aí, não tem data. Tem, aqui, ó. 20 do 2... Do 7, é um 7. Não, é um 7. Júlio, nós estava quebrando o milho quando ele pediu para mim fazer a música, a gente quebra milho na metade do ano. 20 do 7 e do 72? 77. 77. Ah, no 72, era muito piazinho. Soldados da nossa, composição original no caderninho ali, que vocês podem ver que está amarelo de velho que é. Coitado, está igual a padre, Imagina, no 70 e pouco, caderno lá do 70 e pouco, gente do céu. E mais um pedido, até eu gostaria que o pessoal que gosta da música raiz, como tem a viola, aí, né? Que tal alguém sugerir essa para Mike Lian? Seria, acho que na voz dele, aqueles vozeirão aí de cabra macho, que é o estilo que eu gosto, seria até ótimo, né? Ô Mike Lian, vamos ver, capricha nessa moda aí, quem sabe que seja para o estilo de vocês aí. Mas é isso, mais alguma coisa acrescentar? mas não momento, fugiu da memória, mas eu quero mandar um abração lá para os meus ídolos jovens e também agradecer ao Arifreiro, achei que fez um ótimo trabalho, a participação do João Ricardo também, nossa, foi excelente, adorei mesmo, viu? Estamos comendo mosquitos aqui. Não, aqui, meu Deus do céu. E também o Mike Lian, quer dizer que esses jovens moços ali, nossa, eu adoro muito as músicas de vocês, principalmente aquela do, aquela do pai, do filho, o almoço está na arvinha, aquela me faz cair lágrimas cada vez que eu ouço aquela música. Um abração para o Ari, para o João Ricardo e também para os ídolos mais jovens aí do o Mike Lian. Valeu, povo, até uma outra oportunidade. É isso aí. essa é a lida da roça, nós somos agricultores, trabalho de sol a sol, no ofício de lavradores, a nossa luta é difícil e exige dedicação. Alimentar o Brasil, essa é a nossa missão. Vai tudo fora, o trabalho de nós, gente encantadora, as secas e vendavais, destrói as nossas lavouras e quando a colheita é grande já não é compensador. Desvalorizam a roça, nós perdemos o valor. Assim é o nosso dia-a-dia rural, de muita luta, amor e dedicação. Vamos em frente, meu povo, que o mundo precisa da nossa produção. Aos soldados da agricultura, aqui vai uma saudação, no céu há lugar cativo, pra quem é dessa missão, pois pra quem vive da terra, nunca tem descanso, não. O nosso trabalho empurra o progresso dessa nação. E ao senhor presidente, um minuto de atenção, ministra da agricultura, contamos com a união, adeus nosso pai celeste, pedimos a proteção. Quem trabalha honestamente, não topa com corrupção. e cuidamosas. O nosso pai playful тонcan Legenda Adriana Zanotto